Boa tarde a todos. Meu nome é Tiago, eu trabalho na Braly, sou sanitarista, e infelizmente vou substituir o doutor Luiz Fernando Corrêa. Ele teve um imprevisto em Miami e, devido a um tornado, ele não conseguiu pegar o voo para vir. Mas, acho que isso não desanima o nosso debate. O tema de hoje é saúde suplementar na busca por um atendimento integral. É um painel realizado pela Braly, Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, em parceria com a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. A saúde suplementar começou no Brasil há pouco mais de 60 anos. Hoje atende cerca de 47 milhões de usuários. Nos últimos anos, sofreu uma importante queda e mais de 3 milhões de pessoas migraram para a saúde pública. Os usuários relatam inúmeras dificuldades e, no momento em que mais precisam, se sentem desamparados. Hoje o tema... Eu tenho orgulho de dizer que muitos dos nossos convidados são meus amigos. E, para debater junto com a gente essas informações e esses relatos que eu trouxe para vocês, eu vou chamar o doutor Rogério Scarabel. Ele é graduado em Direito pelo Centro Universitário Euripe de Soares da Rocha, de Marília. Tem especialização em Gestão Hospitalar e Organização da Saúde pela Universidade Federal do Ceará e em Direito do Consumidor pela Universidade de Fortaleza. Gostaria de chamar, com muito prazer, a doutora Fabiana Guardão Silva. Ela é advogada, pós-graduada em Direito Civil, Empresarial e Processual Civil. Atualmente trabalha no escritório Advocacia Oliveira e Lima e tem um grande cuidado com os pacientes. Eu, Thiago, sanitarista graduado pela Faculdade de Saúde Pública da USP, especialista em Gestão e Saúde, e atualmente na área de Advocacy e Saúde Pública, Advocacy e Políticas Públicas da Abrale. Doutor Sérgio Simon, oncologista do Hospital Israelita Albert Einstein, diretor do Centro Paulista de Oncologia e presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, a SBOC. Doutor Hélio Calabria, médico cirurgião, executivo de saúde. Acaba de assumir a direção de Novos Negócios e Relacionamentos do Grupo Oncoclínicas, em Recife. E doutor Cláudio Lothenberg, doutor em Medicina pela Universidade Federal de São Paulo e atualmente é presidente do United Health Group Brasil, presidente do Conselho da Sociedade Israelita Brasileira Albert Einstein e presidente do Instituto Coalizão Saúde. Muito obrigado pela presença de todos. cada um de nós hoje, como combinado, temos dez minutos de exposição e depois vamos abrir para um debate da plateia. Eu vou começar falando hoje e o doutor Cláudio me pediu a gentileza dele ser logo o segundo para a gente poder liberá-lo, que ele tem um compromisso muito importante. E depois nós seguimos a ordem, tudo bem? Pode projetar para mim a apresentação? Essa é do Rogério, é do Tiago, por favor. Um dia eu chego no nível do doutor Rogério, mas, por enquanto, ainda não. Isso. Pessoal, hoje eu estou muito nervoso porque eu estou com pessoas que eu admiro muito aqui, pessoas importantes, e eu vou tentar ser o mais objetivo possível. Vou começar apresentando a Braly, para quem não conhece. A Braly é a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia. Ela tem a missão de oferecer ajuda e mobilizar parceiros para que todas as pessoas com câncer de sangue no Brasil tenham acesso ao melhor tratamento disponível. É construir pontes entre quem precisa de ajuda e quem pode ajudar. A nossa visão é ser um instituto de referência mundial em educação e pesquisa. Nós queremos levar informação e produzir conhecimento para melhorar a saúde do Brasil e a dos pacientes com câncer. Nossos valores, entre muitos deles, como a Merula comentou na abertura, amor, união, fé e foco no paciente. E esse é o motivo de a gente estar aqui hoje. Por que estamos aqui? Por causa dos pacientes. Hoje passou o vídeo da Samanta e eu tenho muito carinho por ela e pela Letícia. E os pacientes que nos movem para estar aqui hoje. Estamos aqui para melhorar a assistência dos pacientes beneficiários de planos privados de saúde. E para introduzir esse roteiro, eu trouxe quatro tópicos importantes. A importância da saúde suplementar no Brasil, uma análise situacional realizada pela Abrali, que chama Projeto Vozes, a importância do Projeto Oncorrede e a declaração para melhorar a atenção ao câncer no Brasil. Qual a importância da saúde suplementar hoje no Brasil? É um setor que vem se consolidando e cada vez mais qualificado em atender e prestar serviços para os pacientes. se destaca pela boa qualidade de atendimentos prestados a usuários. E, infelizmente, hoje o SUS não teria condições de suprir a demanda dos atendimentos assistenciais caso o setor privado não existisse. Então, hoje é indispensável ao Estado. Não teria como suportar a incorporação dos gastos desse setor na União. Então, se hoje todos os pacientes que fossem beneficiários de planos migrassem para a saúde pública, a situação seria muito catastrófica. E aí eu trago alguns resultados que eu julguei importantes, embora a pesquisa tivesse sido bem mais extensa do que isso. Hoje, a nossa pesquisa do Projeto Vozes entrevistou 266 pacientes beneficiários de planos privados de saúde. 13% tiveram dificuldade para conseguir o primeiro atendimento médico após os sintomas. 20% tiveram dificuldade em fazer os exames de diagnóstico. 14% tiveram dificuldade para iniciar o tratamento após ter o diagnóstico. Essa é uma notícia boa. 75% iniciaram o tratamento em até um mês após o diagnóstico. E 95% em até três meses. 14% tiveram dificuldades em realizar exames de manutenção. 66% já precisou ser internado, dos quais 12 tiveram dificuldade. E outro ponto bem positivo é a facilidade em acessar outras especialidades médicas e outros profissionais. Nós perguntamos também o porquê dessas dificuldades. E muitos responderam para nós que eram barreiras colocadas pela operadora, que não aprovavam seus exames, tinham dificuldade em entender da importância de um diagnóstico. E, para isso, a Braly trabalha em conjunto com o projeto Oncorrede, que visa construir uma certificação para operadoras. E o que é o projeto Oncorrede? Ele é encabeçado também pela Agência Nacional de Saúde e é uma importante implantação de modelo de cuidado para pacientes com câncer e beneficiários de planos. É uma parceria de diversas organizações. A Braly, o Instituto Oncoguia, eu poderia dizer vários aqui, Sociedade Brasileira de Farmacêuticos Oncológicos, Grupo Oncoclínicas, diversas pessoas que estão interessadas em melhorar a saúde dos pacientes do Brasil estão liderando essa iniciativa e pensando um modelo melhor para o cuidado. Essa certificação, a Braly e o Movimento Juntos Contra o Câncer decidiram participar desse projeto pelo segundo ano é reflexo do projeto Vozes, onde a gente identificou a necessidade de continuar trabalhando em prol dos pacientes. A Braly, hoje, está empenhada nos eixos de coordenação e navegação do cuidado do paciente e centralidade no paciente. Coisas fundamentais para que um sistema de saúde funcione. Centralidade no paciente, porque é para ele que tudo funciona e navegação do cuidado. porque quantos de nós aqui não conhecemos algum paciente que já ficou em dúvida de qual deveria ser o caminho dele, qual o próximo médico, qual o próximo exame que eu devo fazer, quanto tempo de jejum, quando é a data. Então, a importância de navegar o paciente nesse sistema. E, pensando em todos esses problemas estruturais, o Todos Juntos Contra o Câncer desenvolveu, desde 2014, a Declaração para a Melhoria da Atenção ao Câncer no Brasil. E o que é isso? O que é essa declaração? É um documento que foi firmado em cima da espinha dorsal da Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer. Ou seja, todas as ações de enfrentamento da doença no Brasil e todas as nossas recomendações do Movimento Juntos Contra o Câncer estão nesse documento. Como é que ele foi feito? A primeira versão foi feita em 2014, forjada neste congresso, na sua primeira edição, e, graças a diversas organizações e uma consulta pública organizada pela equipe do movimento, o documento recebeu contribuições fundamentais para chegar onde ele está hoje. Então, essa declaração não é do Movimento Todos Juntos Contra o Câncer. Ela é de todos nós e de todos aqueles que contribuíram para construir o documento. E como que essa declaração funciona? Ela começa aqui, no Onde Estamos. Então, nós fazemos um panorama importante da situação. No documento, nós analisamos a situação da saúde suplementar para os pacientes, analisando alguns documentos governamentais da própria agência. Apontamos para onde queremos chegar. Mostramos o que queremos fazer para isso mudar. E depois, como faremos. E o como faremos é a parte mais difícil, porque envolve você, 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 todos nós aqui. Porque o câncer é um problema de todos. E, para que todos consigam enfrentar a doença com qualidade de vida, precisamos estar todos juntos. E eu trouxe alguns pontos hoje sobre o nosso capítulo da saúde suplementar. O primeiro deles é a efetiva participação social nas instâncias decisoras da agência. Hoje, existe uma quantidade de vagas muito restrita para a participação social na agência. Temos muitos avanços, temos grandes exemplos de participação, pessoas que mudaram, de fato, o paradigma, mas a gente precisa avançar um pouquinho mais. E, quando eu digo um pouquinho mais, é colocar mais pacientes para debater com os médicos, com os gestores, a importância do seu cuidado. Transparência nos processos, regulatórios e dados. Hoje, a gente não toma nenhuma decisão sem ter dados. Dados fidedignos. Eu tive o prazer de acompanhar o plano de dados abertos da agência, o PDA, junto com a Elisabeth Covri, na época, e foi uma decisão importante sobre que dados que nós deveríamos abrir para a população. Hoje, temos muitas informações abertas. Quando o doutor Rogério foi no nosso escritório, que é onde eu mostrei ali onde estamos, ele mostrou que tinha muito mais do que a gente já conhecia. Então, o desafio que nós temos é de colocar na transparência uma informação que seja aliada de todos nós na melhoria da gestão. A interoperacionalidade dos dados e da saúde pública e da saúde suplementar. Nessa mesma época, nós também visitamos uma exposição do Ministério da Saúde do conjunto mínimo de dados. Então, existe hoje um barramento de informações onde todas as fontes mandam seus dados e é produzida uma base com esse conjunto mínimo. As informações da ANS estão lá, mas, como eu disse, a gente precisa avançar em interoperacionalizar. O que é isso? É colocar a informação no mesmo nível. Saber que a mulher que tem câncer de mama no SUS é a mesma informação que a gente vai coletar da mulher com câncer de mama da saúde suplementar. e a atualização anual do rol de procedimentos. Quantas pessoas já te falaram sobre isso, doutor Rogério? A atualização anual do rol. Tem muitos poréns nesse item. Mas eu queria falar com vocês sobre a PL 10.722, que é a SIMPRA quimioral. Uma importante ferramenta que pode ajudar os nossos pacientes em acelerar a incorporação de medicamentos orais para o tratamento do câncer. Mas não só isso. Ter uma atualização anual é poder demandar tecnologias que sejam eficazes para os pacientes para que eles consigam acessá-las sem esperar muito tempo. Porque hoje a agência vem melhorando, mas existem produtos muito inovadores, são lançados em outros países e nós demoramos para ter acesso a eles. Então, o que nós queremos é acesso para o maior número de pessoas possível e no momento certo. Eu queria agradecer a toda a minha equipe, todos os amarelinhos que nos ajudaram a fazer o evento. Agradecer a minha equipe que me ajudou na minha apresentação e a todos vocês que estão aqui hoje e aos nossos convidados. E aí eu declaro o nosso painel aberto. Vou passar a palavra para o doutor Claudio. Obrigado a você, Tiago. Peço desculpas. O compromisso é uma consulta médica. Queria primeiro cumprimentar o painel, particularmente, o Rogério Scarabel, ele que é não só um diretor, mas um bom diretor da nossa agência nacional de saúde. E, particularmente, peço até desculpas por citar nominalmente, o Sérgio Simo, que é uma razão de orgulho para mim como médico, quem eu conheço desde muito jovem e por quem eu tenho profunda admiração por tudo aquilo que ele faz, pela medicina, pela comunidade e pela sociedade médica de maneira mais ampla. Eu não estava previsto passar a slide, mas, se você quiser, eu passo os do Rogério, não tem problema. Na realidade, eu acho que a gente abordar o sistema suplementar de maneira isolada é um equívoco, porque o que nós temos, de fato, é um sistema único que prevê a participação de um sistema suplementar. Eu acho que seria um absurdo nós, eventualmente, imaginarmos soluções que contemplem uma parcela da população e não possa contemplar a outra. E, quando nós olhamos quais sejam as diferenças, a mais aparente é justamente a base de financiamento. Por quê? Porque o sistema suplementar tem, hoje, aproximadamente 22% da população brasileira e, no fundo, concentra 55% dos recursos financeiros que são utilizados. da onde se deriva uma grande iniquidade em termos do próprio financiamento. Queria citar algumas coisas que eu acho que são comuns, talvez, e aí, nos dois sistemas. Nós temos uma medicina que é uma medicina extremamente fragmentada e extremamente variável na sua execução. E, justamente, essa fragmentação e essa variabilidade trabalham de forma contrária naquilo que é o fundamento para a base de sustentação daquilo que nós chamamos de mutualismo. Ora, para que a gente possa, de fato, ter políticas de risco, a gente precisa ter previsibilidade. E, se a variabilidade é muito grande e a fragmentação é grande, nós, infelizmente, acabamos não tendo previsibilidade e os custos acabam, no fundo, sendo crescentes. a primeira lição que a gente pode tirar e ir para o sistema como um todo é que nós estamos, talvez, diante de algumas coisas que podem mudar paradigmaticamente a maneira de a gente exercer a medicina. E eu chamo a atenção para aquilo que representa a saúde digital, que é justamente a possibilidade de trabalharmos as grandes redes de dados, esses dados serem transformados em informação e essa informação servir como base de conhecimento, substituindo aquilo que a gente hoje chama de medicina baseada em evidências para uma medicina que será essencialmente personalizada. Em relação à oncologia, ela vai ficar mais cara. Por quê? Porque a expectativa de vida está aumentando e a oncologia será o principal problema epidemiológico. E aí, de novo, tanto faz se é para o SUS ou se é para o sistema suplementar. Os tratamentos vão ficar mais caros no sentido individual, porém, eles serão mais baratos se nós tivermos uma capacidade de utilizar de forma adequada para quem precisa. Dentro do que eu chamei anteriormente como medicina customizada. Se nós não adotarmos as bases digitais para poder organizar o sistema em termos de ter esses dados e focar em quem de fato vai precisar, a gente vai continuar caminhando dentro de uma espiral crescente de desperdício. E 30,3% daquilo que a gente gasta em saúde é desperdício. De que natureza? Redundâncias, muitas vezes incentivos impróprios, muitas vezes utilização de questões que não necessariamente agregam valor. E aí, quem sabe, a gente tem aqui de novo tirar o segundo elemento que vai usar o banco de dados com a medicina digital e entender o que é medicina de valor. E a referência dentro da medicina de valor, justamente aquela que o Instituto for Health Improvement traz, na linha defendida por Dom Berwick, que coloca o paciente no centro da atenção, leva em consideração o custo per capita, o resultado em relação à sociedade maior e a experiência do paciente. Por que é importante falar em experiência do paciente na frente de pessoas que conhecem profundamente a área oncológica? Porque mesmo um prognóstico ruim pode ter um desfecho bom. e às vezes um desfecho que é bom na interpretação de um médico, nem sempre é um desfecho bom na interpretação de um paciente. Então o entendimento do gerenciamento da saúde, de novo, tanto dentro da área pública quanto da área privada, dependerá também do engajamento do paciente que deverá se interessar por aquilo que efetivamente agrega valor para ele. Se isso não acontece, e a gente tem uma tendência de que não aconteça, por quê? Porque a nossa Constituição partiu de um princípio que a saúde é um dever do Estado e um direito do cidadão, e portanto o cidadão praticamente terceirizou o seu cuidado para que alguém cuide, se ele por acaso não tiver uma participação um pouco mais ativa, isso, lamentavelmente, pode acabar muito mal. Particularidades que eu vejo dentro do sistema suplementar, lá a tecnologia chega mais rápido, chegando mais rápido o fator que ofende os custos também chega mais rápido. Onde acontece grande parte dessa medicina? Dentro da área hospitalar, e por quê? Porque a formação médica é pautada por uma formação dentro do ambiente hospitalar, então, de certa maneira, isso leva à utilização de recursos impróprios, que seriam recursos que são montados para alta complexidade, para pacientes de baixa complexidade. Então, nós temos que reverter a formação médica para que a porta de entrada deixe de ser o modelo hospitalocêntrico para que ele possa ser um modelo mais ambulatorial. Eu não gosto de radicalismo de mudanças amplas, mas o fato é que quando a gente olha para modelos ambulatoriais com atenção primária e coordenação do cuidado, 78% das vezes a gente tem uma coesolutividade numa única avaliação e ocorre uma diminuição em 20% das internações em sistemas que têm justamente esse modelo de prática assistencial. Dizem alguns que até pela crescente importância da oncologia na perspectiva da epidemiologia, que o clínico geral deverá no futuro ser um oncologista. Tal a riqueza da formação que será necessária para que a gente possa detectar determinadas questões em fases mais precoces. Nós temos aqui uma pessoa que é um precursor da oncologia no nosso país. E a escola onde ele foi professor titular até pouco tempo, ela acabou criando o departamento de oncologia nos últimos 15 anos, eu imagino, porque na época que eu estudei, Sérgio, não tinha. Então, o peso para a oncologia dentro da formação acadêmica tem que ser aprimorado para que a gente possa justamente dar importância na capacidade da formação médica. E que talvez, aqui, para poder finalizar, o ponto mais espinhoso e palpitante, que é justamente a mudança da atividade médica em função das características do mundo que nós estamos vivendo. O mundo digital é um mundo que tenha, talvez, a maior materialidade para cada uma das pessoas que está aqui dentro através dos recursos de telefonia celular. Hoje, o número de telefones celulares, ele é maior do que o número de habitantes do nosso país. As cidades que têm 85% dos habitantes são 450 cidades no país. E, portanto, o acesso às redes de comunicabilidade digital estão dispostas. e aí a gente diz o seguinte, como é que a gente pode fazer para engajar o paciente e aproximá-lo do médico? E o ponto mais espinhoso, justamente, é a questão da própria telemedicina. A telemedicina, para mim, é o grande passaporte de acesso e ela não foi descoberta agora e não depende só de regulamentação. Ela foi descoberta pelo Graham Bell quando ele desenvolveu o telefone. Porque eu arriscaria dizer que todo mundo aqui nessa sala, em algum momento ligou para um médico e fez uma consulta de natureza telefônica. É claro que hoje, com as mecânicas digitais, com as técnicas de FaceTime, as imagens, eu sou oftalmologista, imagina os proctologistas. Na realidade, a gente começa a se comunicar e manda fotografias. A gente tem que ter uma base regulamentada com privacidade de dados. A gente tem que ter todo um cuidado para que isso garanta segurança para o paciente. É uma tarefa que nós temos que desenvolver os médicos. Telemedicina não é uma atividade para médico inexperiente, é para médico que tem muita bagagem, mas, sem dúvida alguma, é uma coisa que poderá ajudar muito a gente a dar acesso às pessoas. E lembrando que a questão da alta complexidade, quando nós olhamos os países mais desenvolvidos, e a Espanha é um bom exemplo, quando nós vemos lá a medicina primária, a mais simples, ela é financiada, muitas vezes, por seguros privados. A alta complexidade, quem assume isso, é justamente a estrutura de financiamento do governo. E o que eu quero dizer com isso é que não existe um modelo que dá certo. Existe um modelo que nós temos que construir para dar certo para a nossa sociedade e trabalhar, de fato, dentro daquilo que foi a perspectiva do nosso sistema de saúde, que é um fundamento na minha leitura, extremamente positivo, da equidade, universalidade e da integralidade. E para que isso possa acontecer, nada melhor que usarmos da qualidade do senso lato da segurança do paciente e das mecânicas digitais. Isso sim vai fazer com que a gente possa ter uma medicina mais igual, mais acessível e, sobretudo, para uma sociedade mais justa. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado, doutor Cláudio, sempre nos inspirando. Vou passar a palavra para o doutor Rogério Scarabel, que já apareceu a apresentação dele três vezes e agora, finalmente, é ele. Por favor, doutor Rogério. Obrigado. 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 Olá, uma boa tarde a todos. Queria, antes de iniciar a apresentação, agradecer o convite em nome da agência, em nome do seu presidente, Leandro Fonseca, dizer da nossa alegria de estar aqui, agradecer ao Tiago, ao Fábio, à Nilva, à Merula também pelo convite, dizer que nós não somos merecedores daquele título de organizadores, nós apenas demos um pitaco ainda na minha pessoa, então, a agência não merece essa honraria de ter organizado. Queria agradecer a todos os que estão aqui dividindo o painel e vou falar um pouco o que está acontecendo na agência hoje, falar um pouco da agência, saúde, em números, apresentar alguns números e, em seguida, falar sobre a incorporação de tecnologia, o rol. A agência, ela tem a sua atribuição de normatizar, fiscalizar, controlar e regular o interesse público, principalmente naquilo que diz nas relações entre as operadoras, os beneficiários, em alguma medida na entrega que o prestador acaba fazendo diretamente ao beneficiário, no que tange à questão de qualidade. Atualmente, nós temos 47 milhões de beneficiários nos planos de saúde e assistência médica, 24 milhões nos planos odontológicos e está dividido em 67% em coletivos empresariais, 19% em familiares e 14% coletivo por adesão e nós temos atualmente 734 operadoras com beneficiários de saúde, e 386 operadoras especificamente odontológicas. Essa daqui é um dado importante, é a produção de 2018, a produção assistencial, ou seja, todos os procedimentos que foram feitos no país na saúde suplementar e queria chamar a atenção que houve um aumento da utilização de 4%. Então, às vezes, nós não conseguimos compreender alguns fenômenos que ocorrem na saúde suplementar e que acabam por impactar em todo o sistema em relação a custo. Então, nós tivemos, desde 2015, uma perda de beneficiários, mas, se nós analisarmos todos os mapas, a sua utilização cresce ano a ano. Então, esse é um dado bastante importante para nós compreendermos a questão dos custos na área da saúde. Falar um pouco do rol, atualmente, nós temos 125 dutos no rol, nós temos 3.329 procedimentos incorporados, e nós temos 43 medicamentos antineoplásicos incorporados. Lembrando que todos os medicamentos, seja em relação a efeitos colaterais, seja em questão a antibiótico-terapia necessária ou adjuvantes necessários, todos eles estão cobertos e fazem parte do rol. A preocupação do rol, da agência, enquanto incorporação, é que essa incorporação atenda à necessidade do paciente. Então, é necessário que nós tenhamos a certeza da segurança, do benefício que essa incorporação vai trazer ao paciente. A incorporação de avanço tecnológico tem que trazer os benefícios à saúde do beneficiário. Então, se não trouxer um benefício, ele não deveria, ele não deve ser incorporado. Isso já aconteceu em algum momento, mas hoje nós temos que ter um rigor técnico muito grande para saber se isso realmente traz algum benefício para o beneficiário. E, por último, também saber o seu controle de custos, se ele é administrável pelos planos de saúde. nós temos uma questão importante nas análises de incorporação, que é a presença do COS-Saúde. Para quem não conhece, o COS-Saúde é formado por todos os membros da CANS. A Câmara de Saúde Experimental é uma câmara prevista em lei e todos os seus representantes participam do COS-Saúde. Então, lá estão todos os representantes de pacientes, da indústria, das operadoras, de várias sociedades médicas, e eles, então, fazem a sua discussão sobre as submissões realizadas em relação à sua eficácia, em sua efetividade, em relação aos seus custos, entre todos os outros assuntos necessários. Eu quero destacar que, esse ano, todas as reuniões do COS-Saúde serão transmitidas ao vivo. Então, todas as participações, tudo vai ser transmitido ao vivo, o que possibilita e é uma solicitação que nós da agência fazemos é que todos participem, que acompanhem como é que está sendo feita a sua discussão, a discussão da sua incorporação. A incorporação desse, agora, em relação à metodologia que foi criada em dezembro de 2018, ela necessariamente precisa cumprir 16 requisitos. Vou dividir aqui em três blocos, que é o primeiro bloco da análise técnica, ou seja, ele precisa ter evidência da sua segurança, ele precisa ter uma discussão econômica, ou seja, ele precisa ser custo efetivo, e ele precisa ter também uma discussão e uma análise de impacto orçamentário, ou seja, como é que isso vai impactar no orçamento da saúde implementar. Esse é o nosso organograma, nós estamos cumprindo ele rigorosamente, nós estamos ali naquela quarta fase, então nós tivemos a primeira fase em dezembro, quando nós iniciamos o ciclo do rol, posteriormente, em fevereiro, nós abrimos a submissão, para quem quisesse fazer a submissão, e aqui também fazer um outro destaque, essa nova norma abriu para que toda a sociedade pudesse fazer a apresentação das submissões, nós tivemos 56 formulários apresentados, feitos por pessoas da sociedade civil, ou seja, não é representado por indústria ou por sociedade médica ou por qualquer instituição, o que me parece muito importante esse dado, já que não é algo simples, é algo bastante complexo, muito técnico, e toda essa exigência fez com que a qualidade das submissões foram realmente impressionantes. posteriormente, nós fizemos a elegibilidade no final de julho, e agora nós estamos na fase de análise técnica. Essa talvez seja a parte mais importante, porque toda a análise técnica das submissões que foram elegíveis, ela será feita por, não todas, mas além dos técnicos da agência, serão feitas por instituições especializadas em cada discussão submetida, para que tenham feito um parecer, o que a gente chama de PTC, e que esses PTC serão todos eles disponíveis para a sociedade, até para servir de alcabouço de conscientização e compreensão do porquê é que foi incorporada a determinada tecnologia. Foram submetidos 1.137 formulários, dos quais 459 foram completos. Aqui, para demonstrar quais eram os formulários completos em 2015, 2017 e agora em 2019. Então, foram 74 em 2015, 233 em 2017 e agora 459. Desses aqui, o que foi elegível, ou seja, o que está para análise é esse daqui. São 116 medicamentos, 74 procedimentos e 25 termos descritivos. Foi falado aqui, e eu acho muito importante, até agradecer a fala do Tiago, é que é para que nós tenhamos, nós precisamos ter conhecimento de tudo que a agência está sendo feita para que nós tenhamos a certeza de que é o bem para a sociedade. E, para isso, nós disponibilizamos na nossa página, lá na página tem participação da sociedade, o último item lá do, não sei como é que chama lá do campo, é sobre o rol, atualização do rol de procedimento. E lá tem absolutamente todos os documentos, tudo o que foi discutido, toda a análise de impacto regulatória, a exposição de motivos, todos os critérios de elegibilidade, todos os relatórios, o porquê que foi elegível, o porquê não foi elegível. Então, tudo isso tem que estar muito claro para a sociedade, tem que estar para que ela possa se inteirar da sua incorporação e saber que o que está sendo feito é o adequado no momento. Então, eu queria, também, antes de encerrar, várias pessoas aqui falaram a questão do custo, a questão da necessidade, eu acho que nós precisamos ir um pouco além. nós abrimos segunda-feira um convite para todos os setores para nós discutirmos acesso. Acesso, quando a gente fala de acesso, é acesso individualizado ao plano de saúde. Como é que a sociedade deseja acessar o plano de saúde? Isso porque várias pesquisas, ao longo dos anos, indicam que ter acesso a um plano de saúde é a vontade da população, é o terceiro requisito, já há cinco pesquisas, ou seja, há mais de dez anos, que é uma vontade da sociedade. Mas, nessa forma como está hoje, como é feito esse modelo, talvez o que nos trouxe até aqui não seja o suficiente para nos levar mais para frente. Então, nós precisamos, sim, enfrentar e discutir com todos essa questão do acesso. Como é que eu quero fazer o acesso? porque, quando nós falamos em medicina baseada em valor, nós precisamos compreender também a vontade do beneficiário. Como é que ele vê essa questão da saúde? O que é que importa para ele, na verdade, o serviço, o que vai ser prestado? Então, essa discussão vai ser, inicialmente, nós vamos visitar, nós vamos conversar com todos os setores e, depois, isso vai ser feito em uma audiência pública, sempre transmitido ao vivo, para que todos possam participar e eu gostaria que, realmente, que tiver uma participação de todos para que nós tenhamos uma saúde complementar com muito mais qualidade. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado, doutor Rogério. Sempre muito bom aprender com você e obrigado por estar aqui e explicar essas informações para o nosso público. gostaria de passar a palavra para a doutora Fabiana. Também tenho grande admiração pelo seu trabalho e tudo o que você faz em prol dos pacientes. Por favor, a palavra é sua. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui falando especialmente para essa plateia. Eu sou advogada, eu trabalho exclusivamente com os pacientes e os recebo num momento de extrema fragilidade. Quando a gente acolhe esses pacientes nessa situação que eles se encontram, eles nos chegam com uma última esperança. E a gente tem que ir de acordo com a ética, com a lei, com os entendimentos dos tribunais, com principalmente o auxílio dos médicos, a gente tem que oferecer uma saída. E eu venho aqui representando todos os meus clientes, todos os pacientes oncológicos que precisam da judicialização. E dizer que a judicialização é o caminho para a gente discutir novas soluções. eu participo muito de painéis e congressos e percebo que a judicialização é tratada como a vilã da história muitas vezes. E eu venho aqui dizer como advogada que a judicialização não é vilã dessa história. A gente é uma sociedade que carece de diálogo. Então, o meu par só é bom se ele pensa igual a mim. Se ele não pensa, eu anulo. E essa relação já começa complicada, muito delicada. e aí eu venho falar aqui do processo de redemocratização do nosso país. Após o término do regime de exceção, a Constituição Federal aclamava que as pessoas deviam ter direitos. E a inspiração da Constituição Federal é da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, quando a gente fala de saúde, a gente diz assim, ela é um direito de todos. Ela é um dever de todos. Inclusive do paciente. Então, não é só do Estado a obrigação. A obrigação é de todos nós. Nós precisamos nos engajar para que a gente mude esse cenário. A obrigação não é só da INS, a obrigação não é só do doutor Sérgio, a obrigação não é só minha como advogada. A obrigação é de todos nós. nós é que precisamos mudar esse cenário. E a Constituição Federal diz assim, que a saúde é um direito social. Então, esse direito é muito mais que consagrado. A gente fala muito de política pública de saúde no SUS, mas a gente também precisa discutir política de saúde na saúde suplementar. A gente precisa entender, como o doutor Rogério falou, o que os pacientes estão querendo. será que eu sei qual é o canal que a INS me oferece para que eu diga o que eu quero? Porque quando você não se manifesta, a quem interessa que você não fale o que você deseja? O acesso à saúde é nós que precisamos. E quando a gente se cala, nós somos coniventes. E eu falo desse encadeamento da saúde a partir da Constituição porque é a partir dela que nós, consumidores, conseguimos muitas vitórias. E aqui, a primeira lei logo após a Constituição foi o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Lá ele disse quem é consumidor, quem é fornecedor, quem é hipossuficiente na relação de consumo. Nós, às vezes, perto do gigantismo econômico de grandes empresas, nós ficamos tão pequenos. E a regulação aconteceu. Então, esse direito social que estava garantido na Constituição, ele foi construído por mim, como advogada, por vocês, por pessoas que vocês conhecem, visando o quê? O bem comum. É isso que a gente deseja. do CDC também, que é o Código de Defesa do Consumidor, ele fala muito sobre a vulnerabilidade técnica de cada um de nós. Quem é o que de forma indiscutível prescreve o melhor tratamento ao paciente? É o médico. É ele que tem que dizer o que é melhor para o paciente. é o paciente que tem que se empoderar dessa prescrição, de reconhecer que ele precisa desse tratamento, de efetivar essa busca por esse tratamento. Seguindo mais, depois de dez anos, surgiu a lei dos planos de saúde. Então, o mercado, ele ficou muito tempo de saúde suplementar sem regulamentação. Então, aconteciam muitas coisas e eu, como advogada, nessa época, não advogava ainda, mas a gente faz busca de dados no site dos tribunais e a gente percebe que era muito difícil para os juízes, para nós, advogados, também interpretarmos essa legislação sem regulação. Então, quando a lei dos planos de saúde, 9656, de 1998, foi promulgada, no ano seguinte, ela entrou em vigência e aí, graças a Deus, começou a regulamentar o plano de saúde. Então, lá ela fala os nossos direitos, ela fala da assistência, qual é o plano referência, o que a operadora de saúde precisa oferecer. Ela fala das modalidades... Aí, outro problema que surgiu também foram as modalidades de contrato. Os antigos, que eram anteriores à lei, os não adaptados e os adaptados, porque foi necessário oferecer para esses planos mais antigos propósito de adaptação de acordo com a lei dos planos de saúde. Aí, a gente criou uma modalidade de contrato. E a gente criou os contratos novos de saúde também. E aí, a gente criou um novo desafio para mim como advogada, que eu tinha que interpretar aonde esse contrato estava nessa linha do tempo, saber se o meu cliente tinha adaptado esse contrato para saber se era possível garantir esse direito a ele. depois disso é que a INS foi criada. Então, a INS foi criada no ano 2000, através da lei 9661. Olha quanto tempo, depois do processo de redemocratização, em 88, a gente caminhou para que a INS fosse criada. Foram muitos anos, muitas pessoas se engajaram. E aí, a gente precisou dialogar com essas negativas, a gente precisou entender esse contexto. E, quando eu comecei a advogar para os pacientes, eu comecei a entender esse cenário e saber quem são essas pessoas que nos procuram, extremamente fragilizadas e precisando de atendimento. E o paciente que enfrentou e foi atrás disso, ajudou a gente, como advogado, a construir um entendimento, a dialogar com os planos de saúde na esfera judicial, já que na esfera administrativa não era possível mais. E, aqui em São Paulo, especificamente, o tribunal começou a editar vários entendimentos simulados, que a gente chama. É quando eles se reúnem, vários processos são iguais e eles têm um entendimento em comum que precisa ser aplicado. então, o home care hoje, de acordo com o entendimento do Poder Judiciário daqui de São Paulo, ele é um direito do paciente, havendo prescrição precisa de cobertura. Quantas pessoas não conhecemos que teve um home care negado? Como que a gente dialogou com a operadora, a gente já foi atrás, a gente falou no canal DNS, no espaço do consumidor, não resolveu? o próximo passo é a judicialização. A gente também fala bastante da limitação do tempo de internação, principalmente para pacientes psiquiátricos, às vezes a internação não dura 30 dias, não dura 40, e a gente precisa dialogar, a gente precisa entender isso. A gente fala também de uma coisa tão importante para paciente oncológico, a negativa de cobertura de custeio do tratamento. Quem recebe a negativa sabe o quanto é difícil, e a gente vai atrás, a gente tenta resolver. É direito do paciente à prescrição médica. E os exames, então? Quando eu comecei a divulgar, o PET-CT não era um exame obrigatório, não havia cobertura, e os pacientes, os médicos sempre prescriviam o PET e a gente não conseguia viabilizar. Mesmo com reclamação, mesmo com pedido de reanálise, era impossível. E pela coragem desses pacientes é que a gente conseguiu judicialmente dizer que os exames eram importantes, que o PET é importante para o paciente oncológico. Outra coisa também muito importante, havia uma discussão muito grande se o plano de saúde era obrigado ou não a fornecer a questão do diálogo com o Código de Defesa do Consumidor. E o tribunal também é favorável. E em Brasília também essa discussão chegou. O Código de Defesa do Consumidor também é aplicado aos contratos de plano de saúde. E aonde a gente avançou? A gente avançou no sentido de respeito à prescrição, acesso dos pacientes a tratamento mais moderno, a quimioterapia oral, os prazos máximos de atendimento previstos no artigo terceiro da RL 259, essa RL, toda pessoa que tem plano de saúde precisa saber quais são os prazos. O ROL DNS também. a lista de planos com comercialização suspensa e quais são os desafios para o presente. A gente precisa encarar a judicialização, a gente precisa dialogar, a gente precisa entender que o ROL da INES vai acompanhar daqui a algum tempo a evolução da medicina, a medicina evoluiu muito rápido, a gente precisa verificar a questão da incorporação das novas tecnologias, a gente precisa regular o reajuste dos planos coletivos também e instituir um processo mais sério de ressarcimento ao SUS. Obrigada. muito obrigado, doutora Fabiana. Muitíssimo obrigado. Quem dera todos nós pudéssemos ser seus clientes. Vou passar a palavra para o doutor Sérgio Simon, presidente da SBOC, Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Muito obrigado, doutor Sérgio. Obrigado, Tiago. Eu queria agradecer à Merula, à doutora Nilva pelo convite de estar aqui hoje. Acho essa mesa muito importante para que esteja todo mundo aí na mesma sintonia sobre esse problema importante que é o acesso ao atendimento integral para os pacientes com câncer. O que é a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica? É uma sociedade de especialidade médica que foi fundada em 1981 e ela se tornou a maior sociedade médica com foco em oncologia na América Latina. A gente realmente lidera o quadro da América Latina. Atualmente, nós estamos chegando perto de 2 mil membros de um total de praticamente 3 mil oncologistas no Brasil. A grande maioria é associada à Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, uma entidade civil de cunho científico social sem fins lucrativos. E nós temos participação em vários fóruns aqui da Saúde Brasileira. Nós temos assento na AMB desde 2017. Nós somos escolhidos como representantes da Oncologia Clínica no Brasil. No Conselho também da Câmara de Assistência à Saúde, na Câmara Técnica de Oncologia do Conselho Federal de Medicina. A gente faz apoio aos membros da sociedade através de educação médica continuada, de defesa profissional, uma série de parcerias nacionais e internacionais, as parcerias com a Sociedade Europeia de Oncologia Clínica, a Sociedade Americana de Oncologia Clínica, que são as duas maiores do mundo. Os nossos membros são automaticamente filiados a essas sociedades também. E temos muito apoio internacional também para a nossa atividade aqui no Brasil. A gente foi reconhecido, como eu falei, como os representantes da especialidade no Brasil, inclusive pela Comissão Nacional de Residência Médica. E nós representamos atualmente a Oncologia Clínica junto à Associação Médica Brasileira. A gente participa de várias instâncias de decisão de entidades nacionais e em todos os assuntos relacionados à especialidade na MB somos nós que representamos. junto ao Conselho Nacional de Residência Médica, nós alteramos totalmente o currículo de Residência Médica para a formação dos novos oncologistas dentro da Moderna Oncologia que contempla a formação em Biologia Molecular, em Genômica, em Genética Médica, sem as quais a Oncologia Moderna não pode ser feita. No caso do Conselho Nacional de Residência Médica, nós nos comprometemos inclusive a gravar os cursos que estão no ar online para os residentes com os melhores profissionais do Brasil. Além disso, nós concedemos o título de especialista em Oncologia Clínica e no mês que vem nós teremos 188 candidatos prestando o exame em dois dias, um exame bastante extensivo, teórico e prático para que eles recebam o título de especialista em Oncologia Clínica. A gente atualmente dá suporte aos três poderes, ao executivo, a gente tem auxiliado o Ministério da Saúde, a Conitec e a Anvisa com vários pareceres, com submissões e, enfim, com uma interação importante. Nós temos trabalhado com as frentes parlamentares em Brasília e em alguns estados também e a gente tem um monitoramento nosso por um processo de assessoria legislativa nossa para poder acompanhar os projetos de lei que tocam aos pacientes com câncer. E, finalmente, damos suporte técnicos aos juízes, ao Ministério Público Federal, que frequentemente nos chama para opinar sobre vários assuntos. Um dos objetivos e dos focos da minha gestão foi acesso, porque o Brasil tem um problema de acesso tanto no sistema público como no sistema privado e o acesso é aquele paciente que está na nossa frente com câncer e existe um remédio que pode ajudar bastante o paciente eventualmente até curá-lo e ele não vai conseguir receber esse remédio que está ali na prateleira da farmácia porque ou o SUS não dispõe do remédio ou o convênio médico ainda não aprovou aquela indicação daquela medicação. Então, isso se tornou uma prioridade nossa e tanto na gestão anterior Dr. Gustavo Fernandes com a nossa gestão nós temos constantemente lutado para aumentar o acesso tanto no sistema público como no privado. Para a vergonha nacional as mulheres com câncer de mama HER2 positivo metastáticos até 2017 não dispõem de Trastuzumab uma droga que aumenta muito a sobrevida dessas mulheres. Para surpresa nossa também o SUS liberou o Pertuzumab em dezembro de 2017 que é uma combinação de Trastuzumab Bipertuzumab junto com quimioterapia eleva a sobrevida global de 20 meses para as mulheres que fazem só quimioterapia para 57 meses as mulheres que fazem quimioterapia com esses dois anticorpos. Conseguimos também liberação de pazopanib e do sunitinib para tratamento de câncer de células renais lembrando que essa doença não tinha tratamento até a gente conseguir a liberação na Conitec dessas duas drogas. Importante lembrar também que apesar disso aqui estar aprovado teoricamente ele não está disponível para os pacientes os pacientes ainda não estão recebendo apesar de estar aprovados há bastante tempo o Pertuzumab foi aprovado em dezembro de 2017 com previsão de estar disponível no SUS a partir de junho de 2017 nós estamos em agosto de 2018 nós estamos em um ano e meio depois e não conseguimos ainda tratar nossos pacientes com o Pertuzumab a gente não desiste a gente realmente tem sido insistente nosso jurídico tem nos ajudado muito a gente exige que toda a legislação seja cumprida na aprovação disso aqui é um exemplo de um imunoterápico para melanoma que foi recusado pela Conitec nós recorremos até que o ministro da saúde esse ano assinou a negativa final mas foram várias instâncias em que nós recorremos para tornar o melanoma metastático tratável no SUS em relação ao hall da ANS como vocês já viram aqui na apresentação do doutor Rogério Scarabel existe todo um processo de aprovação bastante complexo o que nós fizemos nós submetemos 26 novas submissões que são dossiês muito completos com análise de eficácia de toxicidade análise de farmaco-economia e de impacto orçamentário de cada uma das drogas para cada uma das suas indicações como vocês viram na apresentação do doutor Rogério mais ou menos 50% das submissões não passaram pela primeira fase porque não estavam dentro dos critérios de elegibilidade da ANS nós felizmente conseguimos aprovar essas 26 novas submissões essas são as drogas vocês podem ver que existem drogas para câncer de mama para câncer de rim para câncer de pele para melanoma para câncer de pulmão e são as drogas que a gente sabe que elas têm que estar disponíveis são drogas já aprovadas pela Anvisa e que têm que estar disponíveis para os pacientes o sistema da ANS eu acho que ele é um sistema importante para fazer o controle orçamentário e financeiro do sistema de saúde suplementar entretanto vocês vejam que o último hall da ANS foi liberado em dezembro de 2017 em janeiro de 2018 foi lançado no mercado essa droga aqui o palbuciclib uma droga que mudou radicalmente a vida das mulheres com câncer de mama metastático com tumores hormônio sensíveis com ganho de sobrevida livre de progressão e um ganho importante de sobrevida global então essa droga foi aprovada em janeiro de 2018 a gente calcula que mais ou menos 20 mil mulheres por ano necessitem dessa droga pacientes novas e já se passou 2018 2019 agora que foi submetido para o hall porque o hall abriu até maio desse ano e se for aprovada ela vai ser aprovada e vai estar no hall que vai sair em outubro do ano que vem então são 3 anos que as mulheres brasileiras com câncer metastático estão esperando que seus convênios sejam obrigados a pagar essa droga junto com ela apareceram duas outras drogas do mesmo grupo que também ainda não podem ser acessadas pelas pacientes por não estarem no hall eu fiz um cálculo por cima a introdução de palpociclib para 5 mil mulheres por ano com câncer metastático que é um cálculo razoável do que a INS vai ter que pagar vai custar para a INS 900 milhões para as seguradoras 900 milhões de reais por ano é uma quantia realmente enorme eles tem que se equacionar para resolver esse problema e enfim refazer seus cálculos orçamentários mas o que não pode é a paciente deixar de ganhar sua sobrevida de viver mais seis meses mais um ano um ano e meio porque o hall não está andando então o que a gente preconiza muito é que o hall seja mais ágil e que ele não demore três anos para ser renovado porque as pacientes têm câncer e o câncer não vai esperar três anos enquanto a droga é aprovada a gente quer um processo totalmente transparente e a INS tem sido transparente agora inclusive com a transmissão das suas sessões ao vivo e a gente gostaria de colaborar ao máximo com a INS nós estamos pegando os nossos maiores especialistas de todas as 26 dossiês que nós submetemos e estamos levando eles para as reuniões do Cosaúde junto com a análise financeira e de impacto econômico para que a gente consiga aprovar essas 26 drogas a gente considera essa uma missão quase que sagrada da SBOC de pôr à disposição dos nossos pacientes todas as drogas por mais caras que sejam à disposição dos nossos pacientes nós estamos num ponto que a sociedade tem que decidir o que fazer a gente tem hoje pacientes com melanoma metastático uma doença incurável rapidamente fatal mas que agora com imunoterapia tem uma chance de cura de mais ou menos 30% dos nossos pacientes e a sociedade brasileira aliás a sociedade mundial precisa decidir como é que a gente vai fazer para que esse tratamento seja pago e todas essas drogas sejam incorporadas ao nosso armamentário a gente tem a submissão para a INS que a gente terminou e a gente como falou a gente está preparando os nossos especialistas nas várias áreas do câncer para ir defender as submissões a gente quer fazer uma apresentação que realmente ajude a decisão com a saúde ajude a INS nos seus cálculos e nas suas decisões finais a gente tem participado de inúmeras consultas públicas incorporação de outros remédios que não foram submetidos por nós inclusive mas que são importantes e a gente está muito favorável também a fazer uma transferência de tecnologia para a produção nacional inclusive de anticorpos monoclonais como já está começando a ser feito em alguns laboratórios nacionais e algumas parcerias público-privadas aqui no Brasil a gente tem também participado e tem participado de vários fóruns junto com o Conselho Federal de Medicina para mostrar a importância que a sociedade médica tem em trazer para a sociedade geral a aprovação dessas drogas como eu disse para vocês a gente no Brasil infelizmente hoje tem dois sistemas de aprovação tem dois fóruns tem a Conitec que aprova as medicações para o SUS e temos a NS que aprova as medicações da saúde suplementar e isso cria infelizmente dois tipos de cidadão aqui o cidadão que está se tratando no SUS que tem um armamentário terapêutico muito inferior a quem está dentro do sistema de saúde suplementar e a gente precisa que num futuro próximo a aprovação da Conitec para o SUS e a aprovação da NS para o sistema privado caminhem juntos com aprovação simultânea para os dois pacientes porque o cidadão é pobre ele recebe um tratamento inferior tem menos chance de cura é uma injustiça que nós temos que eliminar da sociedade brasileira obrigado 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 doutor Sérgio prazer chamo a doutor Hélio doutor Hélio com você Boa tarde a todos gostaria de agradecer o convite do Thiago para estar participando é um evento bastante inovador interessante juntar uma equipe disciplinar tão multi para debater oncologia medicina com a sociedade civil é bastante enriquecedor eu acredito que a tendência é cada vez mais estar crescendo eu vou estar conversando com vocês um pouco de três visões que eu tive até agora na minha formação e na minha carreira inicialmente eu sou cirurgião do aparelho digestivo de formação e durante 15 anos eu operei e operei bastante inclusive muitos pacientes oncológicos e encontrei uma realidade depois eu fui para a gestão assumi a direção médica de um grande grupo de oncologia e encontrei uma outra realidade que me gerou outras experiências e depois fui para a direção executiva de um hospital num modelo totalmente diferente ao qual eu estava acostumado que me gerou também outras experiências e todas essas experiências tem a ver exatamente com o sistema de saúde suplementar e o atendimento integral ao paciente inicialmente como cirurgião encontrei uma realidade que eu estranhava mas não entendia um paciente de primeira vez no meu consultório ele uma suspeita por exemplo de um tumor de intestino ele saia do meu consultório com 10 guias SADT de pedido de exame e muitas vezes ele levava de 2 a 3 meses para retornar para o meu consultório para eu solicitar um procedimento cirúrgico para ele na saúde suplementar algumas vezes me ligava doutor olha marcaram a minha ressonância para daqui a 45 dias é isso mesmo o senhor não falou que eu posso estar com câncer e eu confesso que eu não tinha resposta para dar para o paciente eu não entendia o porquê o paciente com seguro saúde levava tanto tempo para fazer exames pré-operatórios e quando eu fui para a gestão eu levei essa experiência comigo e aí chegando na direção médica da oncologia da rede dor eu comecei a entender o modelo do nosso sistema de saúde suplementar porque já tendo estudado gestão e entendendo os processos de uma assistência à saúde suplementar a gente encontrou exatamente isso uma falta de integração uma falta e uma ausência de linha de cuidado ao paciente oncológico e aí dentro de uma realidade do Rio de Janeiro que eu encontrei com 10 hospitais da rede dor e 10 unidades da oncologia dor que não se falavam que não tinha fluxo de atendimento integrado não tinha uma linha de cuidado e foi aí que a gente surgiu com um projeto de integração e de criação de linha de cuidado ao paciente oncológico mas antes disso vamos entender um pouquinho as desigualdades socioeconômicas na área de saúde eu trouxe esse gráfico essa tabela para mostrar para vocês porque depois que eu fiz o meu trabalho de gestão na rede dor no Rio de Janeiro eu fui desafiado a implementar a oncologia dor em Pernambuco e dentro do que a gente tinha feito chegou a incluir a cirurgia robótica que tem uma grande aplicação na oncologia na verdade na nossa experiência 71% do volume de cirurgias robóticas são câncer então a tecnologia ela tem uma aplicação fantástica ao paciente oncológico e eu fui desafiado a levar para Pernambuco a cirurgia robótica e a oncologia dor só que quando eu cheguei em Pernambuco eu entendi o que eu ouvia muito falar a desigualdade social do Nordeste em relação ao Sudeste e aí vocês podem ver eu encontrei em Pernambuco 3% do PIB do país no Rio de Janeiro representa 12% São Paulo 33% encontrei 9 milhões de habitantes 3,8% dos médicos do país estão em Pernambuco então no Rio de Janeiro eu tinha existe 15% dos médicos do Brasil estão no Rio 30% dos médicos do país estão aqui em São Paulo então para você fazer e atender a população 30% de médicos do país ou 3% dos médicos do país na localidade então isso gera um impacto assistencial importantíssimo que vai ter consequências na assistência à saúde e aí quando você vai para a cobertura de seguros saúde e nós estamos falando aqui de integração e atendimento no sistema suplementar aqui em São Paulo em torno de 43% da população tem acesso a um seguro saúde foi dito aqui essa questão do acesso que a visão precisa mudar para acesso à saúde no Rio de Janeiro 35 e aí em Pernambuco eu encontrei 15% somente da população com acesso a um seguro saúde então no contexto geral tudo isso acaba impactando na assistência isso daí é uma pesquisa da Cleveland Clinic que mostra os fatores que influenciam a escolha de um hospital nos Estados Unidos e aí já foi falado também aqui pelo Dr. Cláudio a questão da experiência do paciente 41% da escolha hoje tem sido pela experiência do paciente independente do hospital do médico do convênio a experiência do paciente é que tem atraído e atendido aos pacientes usuários de seguro saúde e aí nós criamos a linha verde na oncologia adora inicialmente no Rio de Janeiro que é um projeto de linha de cuidado que a ideia era exatamente fazer a integração como eu tinha dito dos 10 hospitais da Rede Dor com as 10 unidades de oncologia clínica fazendo que o paciente desde a suspeita diagnóstica até a definição terapêutica cirúrgica química ou radioterápica ele fosse cuidado através de uma linha única feita por um concierge que faz o acolhimento a humanização e o acompanhamento que cuida daquele problema que eu falei no início o paciente sai do consultório do cirurgião com essas guias na mão chega em casa e começa a ver a cruz dele porque ele pega o livrinho ou a internet e começa aí ele consegue marcar a endoscopia na zona norte a tomografia na zona sul a ressonância na oeste uma daqui a 30 dias outra daqui a 25 dias outra daqui a 40 dias e isso acaba comprometendo a assistência e aí dentro dessa linha de cuidada nós estabelecemos metas e prazos para a realização desses exames nós fizemos contratos de referência contra referência com todos os setores que envolvem o atendimento ao paciente oncológico estabelecendo metas de tempo olha eu estou te encaminhando um pedido de uma ressonância não é um pedido de uma ressonância de uma doença benigna de uma ressonância de tornozelo é um paciente que está com suspeita de câncer ou tem um câncer ele tem uma doença tempo dependente ele não pode entrar na fila de marcação normal de um setor de imagem ele precisa ser priorizado então por exemplo a ressonância nós estabelecemos uma pactuação de 72 horas entendeu então nós estabelecemos uma meta final de 20 dias para o paciente estar sendo definido é cirúrgico é químio ou é radioterápico e aí em cima desse concierge que não é um simples setor de marcação de exame mas é um setor de acolhimento ao paciente nós começamos a monitorar cada etapa do paciente inclusive o pedido de cirurgia autorização dos materiais especiais cirúrgicos eu como cirurgião vivi muitas essas dificuldades de autorização dos materiais especiais a cirurgia oncológica normalmente é uma cirurgia de alta complexidade que envolve o PME envolve grampeadores colas biológicas tesouras ultrassônicas e isso muitas vezes os seguros tem dificuldade mas através desse modelo de concierge voltado para o paciente com câncer nós começamos a pressionar o sistema não é 21 dias da ANS sim mas todo dia o concierge ligava já liberou não mas não chegou 21 conversa aí com a sua chefe é uma doença oncológica é uma doença tempo dependente e aí nós conseguimos resultados bastante positivos com a linha de cuidado com a linha verde e aí nós levamos isso para Pernambuco encontramos as mesmas dificuldades mas uma coisa interessante foi que através dela nós aproximamos as equipes cirúrgicas dos oncologistas clínicos nós começamos a fomentar o debate e a discussão dos casos clínicos porque como os exames começaram a ficar prontos antes do tempo que toda a equipe médica estava acostumada um começou a ligar para o outro olha chegou aqui o exame de imagem chegou o laudo da biópsia e aí os próximos passos e isso também acabou sendo um modelo de integração da equipe médica e aí o resultado foi foi bastante positivo nós levamos para Pernambuco também encontramos as mesmas dificuldades mas a coisa acabou evoluindo e aí eu saio desse modelo que é um modelo 100% aberto e vou para um modelo 100% fechado e um modelo novo que está crescendo muito de medicina verticalizada que é o modelo da Apivida eu não fui para a gestão de oncologia da Apivida mas eu fui para a direção executiva do maior hospital da Apivida de Recife e encontrei também uma realidade semelhante da falta de integração e da falta de visão de linha de cuidado e aí esse hospital de 12 leitos eram pacientes de todas as partes de todas as especialidades clínicas internados em todos os andares e eu falei meu Deus a linha de cuidado a enfermagem vamos perfilizar o hospital vamos dar em cada andar um perfil clínico para que a assistência nutricional psicológica de enfermagem e médica tenha um foco específico porque nesse modelo o paciente ele é 100% dependente do plano de saúde ele não tem aquela escolha do médico que ele possa escolher não ele precisa ele entra sabendo que ele vai ser atendido por um médico somente do plano e aí ele perde ele perde essa capacidade de escolha mas então vamos melhorar criando essa linha assistencial essa perfilização de andar por andar o tempo não é muito não é muito longo para explicar todas essas essa prática essa vivência que a gente teve mas eu acho que vocês puderam ter pelo menos uma ideia e como bom carioca eu amo o Rio mas há de se confessar que Pernambuco é lindo também obrigado muito obrigado doutor Hélio fico muito feliz em saber do seu trabalho e como você tem um carinho especial com os pacientes isso que você falou sobre o enfermeiro navegador ou o concierge ou uma pessoa que navega o paciente vai de vai no mesmo sentido de fortalecer a assistência centrada no paciente coordenar esse cuidado e garantir que ele acesse a assistência que ele busca como a gente está com a hora um pouquinho apertada vou fazer uma pergunta para cada um de vocês e aí uma pergunta individual e depois uma pergunta geral se vocês tivessem uma varinha mágica para melhorar o sistema de saúde suplementar no Brasil para que fosse do jeito que vocês imaginam que deveria ser o que vocês fariam essa é fácil e uma para cada um para o doutor Rogério eu queria perguntar sobre o rol eu vi que muitas tecnologias novas vêm chegando muitos dossiês completos uma evolução na submissão mas o custo vai ser repassado integralmente aos beneficiários ou seja todas as tecnologias que foram incorporadas como o doutor Sérgio falou tem uma que ele citou que vai onerar em 900 milhões por ano a operadora esse custo é repassado direto para os beneficiários preferem que eu passe tudo direto então vou fazer todas e vocês concluem doutora Fabiana eu sou seu fã não tenho é inquestionável o que os pacientes o que você acha que os pacientes mais precisam além de informação para poder buscar os seus direitos porque como você falou hoje tem muita tem muita legislação e o setor é regulado e regulamentado mas o que faltaria para o paciente não precisar se desgastar excessivamente em busca do seu tratamento infelizmente hoje as barreiras não vão cair do dia para a noite mas a gente pode transpor elas com mais facilidade para o doutor Sérgio eu queria perguntar se todos os pacientes que esperam de uma sociedade médica ajude e apoie a melhoria da pesquisa da inovação o que você acha que os pacientes mais esperam dos médicos oncologistas clínicos na saúde suplementar não é de fato vou te receitar o melhor medicamento o melhor tratamento queria também saber se muitos pacientes chegam para você com a desculpa de eu quero fazer mesmo você não recomendando eles dizem eu quero fazer porque eu acho melhor e o que a sociedade médica pode contribuir em relação a esse assunto e para o doutor Hélio depois que eu fiquei sabendo da navegação do paciente eu também virei seu fã porque isso é uma das bandeiras que o Tudo Junto Contra o Câncer levanta e eu queria saber por que isso não dá certo no Brasil você disse que tem desafios qual é a barreira se de fato hoje todas as operadoras tivessem uma pessoa que navegasse o paciente o que o que falta para elas o que você poderia agregar dizendo assim eu preciso ter uma cadeira um computador e uma pessoa o que precisa para que a operadora consiga navegar melhor o paciente sendo que ele não precise marcar como eu comentei uma ressonância num dia um hemograma no outro sem que ele consiga fazer tudo numa tarde só porque as vezes os pacientes só tem duas horas do seu dia porque além de se cuidarem eles ainda precisam trabalhar todos precisamos então ficam as perguntas em relação a questão do custo particularmente eu acho que esse é o principal debate nós precisamos que a sociedade compreenda as bases de um plano de saúde e que isso é feito pelo mutualismo ou seja é um mútuo é um grupo de pessoas pagando mensalmente para que algumas pessoas utilizem quando nós temos quando nós falamos que há na saúde experimentar desperdício quando nós falamos que tem um uso não adequado quando nós falamos que tem uma incorporação que não se tem uma garantia do seu benefício do seu impacto isso tudo acaba por desorganizar o sistema e ele acaba por aumentar os custos então tudo isso e isso daí vai para onde isso vai para o mútuo ele vai ou em forma de aumento da entrada ou em forma de reajuste então toda essa incorporação que é feita e isso é o motivo de tanto rigor na sua análise se realmente ele é um benefício vai fazer bem para o paciente se realmente é uma evolução se não existe uma alternativa se já não existe algo que que dá o mesmo resultado fazer a medição do desfecho isso tudo que a agência vem fazendo ele exatamente para que o que for incorporado seja exatamente incorporado o que é necessário e o que fará bem por quê? porque essa incorporação sim vai para o preço do plano de saúde então quando isso ocorre é necessário que o beneficiário quem está pagando tenha certeza de que aquilo está fazendo bem para alguém esse é o princípio o princípio do mútuo a judicialização é uma a doutora Fabiana bem colocou aqui traz um benefício individual para um paciente mas isso também acaba por atingir quando não está coberto no rol claro que estou falando da judicialização daquilo que não está precificado aquilo que não está dentro das regras da agência dentro da legislação mas quando isso não está precificado quando isso não foi posto para o que o preço do plano de saúde do qual eu estou pagando e isso vem um evento externo pode ser pela judicialização ou por outro motivo qualquer ele sim ele impacta e isso se torna o reajuste ou uma porta de entrada mais estreita obrigado doutor doutora Fabiana bom Tiago você já bem colocou que a informação paciente é muito importante para para que ele tenha acesso ao tratamento mas eu vou um pouco mais além eu tenho conversado com pacientes e eles dizem olha o doutor não pode prescrever referido medicamento mesmo sabendo que ele é bom para mim como única alternativa porque se ele prescrever ele vai ser desligado então é uma situação muito séria o médico fica de mãos atadas e ele acaba procurando outro profissional que tem a mesma opinião médica e acaba ocorrendo a prescrição então precisamos de médicos mais corajosos para a gente enfrentar isso junto precisamos de advogados éticos comprometidos de engajamento das pessoas também para que a legislação represente os nossos anseios e não os interesses de quem às vezes nem utiliza o sistema quem pode pagar particular ou quem não usa saúde pública então eu acho que é um esforço conjunto para que a gente consiga realizar tudo isso eu não sei se eu entendi bem tua pergunta Tiago mas na verdade não é o paciente que nos diz o que ele quer fazer de tratamento não se ele não nos diz o que ele quer fazer ele sim participa da decisão isso sim orientado pelo médico porque tem decisões às vezes caríssimas de efeito marginal sobre a doença do paciente que a gente desaconselha que seja feita tem drogas aprovadas a um preço extremamente alto que aumenta uma sobrevida em 20 dias para uma doença que tem uma sobrevida mediana de 7 meses então a gente acha que esse tipo de tratamento não está indicado a decisão final é compartilhada médico e paciente não é o doutor Google nem o doutor Yahoo que decidem junto com o paciente é o médico oncologista dele que aconselha e explora junto com ele duas ou três ou quatro possibilidades se for o caso para saber o que o paciente prefere um tratamento é mais tóxico a qualidade de vida pode cair durante o tratamento mas ele oferece um pequeno ganho o tratamento é mais tranquilo é um tratamento oral sem muito efeito colateral mas o efeito é menor essa decisão é feita compartilhada com o paciente não tem outra maneira de fazer isso não somos nós que determinamos o tratamento final as vezes o plano de saúde do paciente é uma barreira para o tratamento muito grande muito grande eu vi segunda-feira agora a Daniela Daniela tem 37 anos descobriu o nódulo na mama fez os exames ela tem doença amplamente metastática 37 anos duas crianças pequenas em casa nós submetemos o pedido para o plano de saúde para ela receber hormonoterapia com o palbociclíbe o plano negou então uma droga que vai aumentar muito a sobrevida dessa mulher jovem com crianças pequenas ela vai viver pelo menos mais um ano um ano e meio usando remédio foi negado pelo convênio porque não está no hall da ANS ainda droga lançada um ano e meio atrás no Brasil isso tem que ser mudado você falou se a gente tivesse uma varinha de condão e mudasse uma coisa seria diminuir o tempo do hall da ANS a visa aprova 90 dias depois 90 dias depois a ANS se pronuncia e os planos de saúde tem 120 180 dias para incorporar aquela isso seria o ideal para nós infelizmente no Brasil o processo está muito longo isso impacta diretamente na sobrevida dos pacientes isso não é admissível porque eu falei inclusive no congresso de auditores médicos em Fortaleza que um dos casos em que eu sim indico judicialização é no caso dessas mulheres com câncer de mama que o remédio existe elas tem ganho sobrevida global não sobrevida sem doença sobrevida global vamos ver mais tempo e os planos de saúde não estão pagando esses casos tem que ir para judicialização muitos planos já entenderam isso já estão aceitando mesmo fora do hall da ANS o que eu acho que é um avanço grande são planos inteligentes que já compram a droga com desconto e não em cima da determinação do juiz de dar o remédio 48 horas quando o laboratório vende a preço cheio para a operadora de saúde então sim eu acho que o entrave maior que eu gostaria de abreviar seria a duração os intervalos entre o hall da ANS acho que o hall deve ser reformado cada seis meses sair um hall novo com as drogas que foram incorporadas pela Anvisa no último ano você já teve pacientes que tinham um plano e no meio do tratamento precisaram interromper precisaram finalizar o contrato com o plano e foram para o SUS normalmente durante o tratamento é muito difícil interromper um plano já em vigência que já pagou por uma parte do tratamento alguns pacientes perdem o emprego junto com isso eles perdem o convênio médico mas em geral os empregadores estendem a validade do convênio médico principalmente para quem já está em tratamento então é raro você ver alguém passar do sistema de saúde complementar para o SUS talvez a doutora tenha alguma experiência a mais disso mas não é uma situação do nosso dia a dia Tiago eu não vejo as operadoras de saúde investindo em linha de cuidado eu não vejo a linha de cuidado ela 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 precisa ser ser adotada pelas empresas assistenciais que prestam o serviço para as operadoras eu acredito que a operadora ela não vai entrar na linha assistencial do paciente ela contrata o serviço então tanto que uma das minhas missões agora com a minha nessa minha entrada no grupo Oncoclínicas é trazer esse modelo essa visão de linha de cuidado para uma grande empresa que faz assistência oncológica entendeu então eu acho que essa visão de linha de cuidado de concierge de navegação e monitoramento de cada etapa do paciente vai ficar a cargo de cada instituição de oncologia instituição hospitalar entender que o caminho é esse que quanto mais rápido você definir o diagnóstico e o tratamento do paciente melhores vão ser os resultados maior vai ser a resolutividade e maior vai ser o retorno positivo para a instituição junto à população e em relação a uma coisa para mudar no sistema de saúde suplementar eu acho que o modelo ideal ainda não está traçado eu tive essas duas experiências no modelo 100% fechado APVIDA e no modelo 100% aberto Reddor eu acredito que o ideal ainda está no meio desse caminho que equilibre qualidade acolhimento e eficiência de custo às vezes os pacientes não realizam todos os procedimentos do seu tratamento no mesmo estabelecimento e às vezes esses estabelecimentos não estão dentro de uma rede às vezes ele vai em uma clínica de infusão faz a radioterapia em outro a cirurgia num hospital só com o médico cirurgião você acredita que a saúde suplementar pode caminhar para um ideal de todos os serviços mesmo de redes diferentes que sejam de donos diferentes trabalhar em conjunto uma das ações do concierge da linha de cuidado é exatamente isso é trabalhar com clínicas diferentes mas pactuando contratos que o concierge unifica e agiliza entendeu porque senão realmente fica dessa forma solto cada exame numa clínica diferente pelo credenciamento que o seguro oferece e aí o paciente fica nessa roda o objetivo do concierge justamente é do ponto de vista operacional monitorar e integrar cada etapa dessa para tentar agilizar ao máximo a definição do caso doutor Rogério só para finalizar eu vi que ou a nossa plenária aplaudiu quando o doutor Sérgio falou do rol existe a possibilidade de a gente alterar os procedimentos do rol o tempo do rol e em algumas conversas com você eu me lembro que a equipe da INS ainda é restrita o número de pessoas para análise é restrito para o número de procedimentos e de demandas que vocês recebem queria saber se existe a possibilidade de terem paraesteristas ad hoc e como a agência está lidando com esse novo volume o que ocorreu o tempo se todos aqui se recordarem o tempo de incorporação era muito maior e agora nós fizemos essa foi feita a norma com a metodologia e o que o tempo que se entendeu se adequado para que se fizesse todas essas análises de forma segura foi de dois anos agora toda norma na agência a agência ela tem como princípio a melhoria e a adequação da sua metodologia então uma vez e tudo tem que ser feito análise como é que funciona a regulamentação você conversa com a sociedade cria uma norma está certo uma intervenção estatal e depois ela vai surtir o efeito na vida real uma vez surtindo o efeito na vida real você avalia e volta fazer o aperfeiçoamento a alteração que for necessária nós fizemos todos até o doutor o doutor o doutor Sérgio bem colocou se nós observarmos e lemos os documentos da da criação da metodologia de incorporação tecnológica nós fizemos todo o alinhamento com o SUS então assim toda a Conitec na verdade então todas as diretrizes são as mesmas nós estamos aproveitando as evidências que já foram postas na Conitec inclusive de ofício tudo que está passando na Conitec nós já estamos analisando primeiro que haveria um desperdício de tempo e segundo um desperdício de recurso porque a evidência é a mesma o impacto orçamentário não este não nem o custo efetividade mas a evidência é a mesma então de tal forma para que nós possamos avaliar a possibilidade de fazer de ser mais celere essa incorporação essas análises então é assim que a agência está trabalhando nós estamos mesmo a norma tendo sido aprovada e na própria norma está prevista a sua revisão nós não tiramos ela da agenda regulatória exatamente para que nós tenhamos esse aprimoramento nós temos uma participação da sociedade muito forte então assim as instituições médicas as instituições de paciente como vocês ou oncoguia sempre nos mandam as propostas tudo isso está em análise tudo isso compõe um rol de contribuições para que nós possamos estar avaliando qual a possibilidade e qual a necessidade de se mudar este ou aquele procedimento pessoal queria agradecer mais uma vez aos nossos palestrantes que tiveram a disponibilidade de estar conosco e queria lembrar que hoje às 17 horas daqui a pouquinho nós temos uma apresentação especial com o maestro João Carlos Martins e eu aproveito agora a oportunidade para chamar todos aqui da mesa para fazer uma foto e receber a declaração para a melhoria da atenção ao câncer que nós comentamos hoje no início do painel muito obrigado a todos daqui a pouquinho tem o maestro tchau 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 tchau